É a Cidade FM, estou cá eu, Laura Ferreira, e agora junta-se a mim também João Paulo Souza, transitaste do Já São Horas até à tarde da Cidade FM E toda a noite, vai ser all night longas E não estamos sozinhos em estúdio É um prazer, porque é a primeira vez que recebemos aqui no nosso estúdio da Cidade FM a nossa querida Fatinha, bem-vinda Ai amiga, pera que eu bloqueei o telefone Para quem não está bem a ver quem é a Fatinha, eu explico rapidamente É a prima da Luciana Abreu Uma prima muito parecida Pronto, já começou mal Parecida fisicamente, mas em atitude, ela achou completamente imprensa Só na beleza Só na beleza Só na beleza, coitada, ela não me chega nem aos corpos Amor, eu nasci primeiro, sabes? Mas pronto, a gente já fala E mesmo se és mais nova, nasces primeiro e és mais nova Eu vou ser sempre mais nova, mas em sabidos, mais velha Ok, em sabidos Olha lá a todos, pessoal Isto está em direto Está em direto, estamos em direto, sim, na Cidade FM A Fatinha apareceu primeiro numa novela da SIC Depois transitou para o programa Granitário também na SIC E agora transita aqui para a nossa contagem de crescente até à festa pijama da Cidade FM Aliás, ela vem vestida já de pijama João Paulo, nós estamos a falhar Nós ainda não estamos prontos Olha, mas eu vim pronta por vocês, porque eu trago umas meias rendadas com lacinho vermelho Vem comigo e queimam-se, porque eu fiz 90 anos ontem Porque estás muito fofinha Só não percebo que é que a... Amor, nunca se diz isso a uma mulher João Paulo, tu és casado, mas... A mulher diz sempre sexy Ou que eu sou aluna Fofinha não, amor Fofinho são os animais, são os gatos As gatas, os cães, os sexos Mas olha, Fatinha, eu não sei se esse sapato que tu trouxeste, essa sandália, é a mais adequada para uma luta de almofadas Não, esta é mais a luta a biqueiro, porque eles são biquetes Eu estou tão nervosa de estar aqui, que eu nem estou a acreditar Que ela não pôs aqui os pés, fui eu que consegui vir É a tua primeira vez na rádio? É, é a minha primeira vez Dizem que dói sempre, mas olha, está-me a correr bem Até agora? Está-me a correr bem Boa, então prepara-te para o que aí vai, vai correr muito melhor Daqui um bocadinho vamos tocar a música nova da Fatinha Aliás, fala-nos um bocadinho sobre isto Como é que a Fatinha, depois da novela E de passar pelo programa da tarde da SIC Agora se transforma num projeto digital Tu não gostas destas palavras, cara? Já percebi É das internets Como é que a Fatinha vai parar à internet? A Fatinha vai parar à internet Porque ela é um fenómeno, não é? Ela fala sobre o quotidiano das pessoas Ok O João Paulo tirou a camisola E a Fatinha Está muito quente neste estúdio, Fatinha Ai, não é por nada, mas agora engolia seco Pilha as costelas, de repente Nossa, muito bom E então, a Fatinha vai parar à internet Porque o público pediu muito, não é? É, o público pediu muito E depois é assim Toda a gente, desde que eu fui ao Fator X Toda a gente sabe que eu nasci para brilhar Ok, e para cantar Não é só para cantar É para brilhar Ok E então Eu fartei-me de cantar a Tóni Carreira Né? Ok Passei-me de ser fã dele E agora passei a ser a minha fã És tu, és fã de ti própria Soa E mando já um beijo para a Classique Que é quem lança os calema E essa gente toda Bem famosa com vós Também como eu Porque eles ofereceram-me um contrato Para eu gravar músicas com eles também E atenção João Paulo Nós temos o exclusivo da música da Fatinha Antes de ir sequer para a televisão Vai passar aqui na Cidade FM Ah pá, não acredito E vai acontecer daqui a bocadinho Vamos ter de esperar mais um pouco E deixar quem chegou agora à Cidade FM Nesta expectativa para ouvir a tua música Que vai tocar daqui a bocadinho Portanto vamos dar mais uns segundos Ó pessoal Para eles se ambientarem à tua presença Eu posso só dizer uma coisa Podes, podes, podes É que eu na sexta-feira Esta ou sexta-feira João Diz fã Então Eu na sexta-feira Não me faças isso homem Senão não saias daqui sem pelo Na sexta-feira vou estar na SIC Na SIC mãe Não é especial A cantar E a dançar A minha música E depois vou logo para o Figueirinhas Dizer um alô a Portugal Está bem? Contem comigo Mas antes disso tudo A Fatinha vai passar aqui pela Cidade FM É daqui a pouco Fica ligado só se quiseres Claro, até já Cidade FM Estás a ouvir a Cidade FM Eu sou Laura Ferreira João Paulo Sousa Comigo em estúdio E também a nossa querida Fatinha Para quem não conhece Prima da Luciana Abreu Xoxes bigalhões para todos Que me estão a ouvir agora Já ninguém diz Xoxes Mas a Fatinha diz Xoxes Pronto Mas bigalhões Bigalhões daqueles que é tipo Bentosa Estás a ver o que tu dás e fazes Como quem come a sopa Quando está muito quente Está para olhar muito fixamente para mim Estamos em contagem crescente Estava aqui a ter a aliança No pequeno escondido já Estamos em contagem crescente Para arrancar com a nossa festa de pijama Que vai começar aliás Com uma luta de almofadas Tudo isto Porque a partir da meia-noite Celebra-se o dia do pijama Mas na Cidade FM Nós decidimos que era a partir Das seis da tarde E dizem que a melhor parte de uma festa É a antecipação É quando tu estás à espera da festa E a mim parece-me que esta está a ser Uma grande parte Que é ter aqui a Fatinha Na antecipação da nossa festa Não é João Paulo? Eu já estou a ficar Com o espírito Filma a Priscila Estou a ficar com o espírito da Fatinha E neste momento A única coisa que eu penso É que isto que está a acontecer São os preliminares da festa de logo à noite Amor, só vos digo uma coisa Eu até posso ser contratada por vocês Estou a falar a sério Ok Não vamos falar em dinheiros agora Ok Porque eu também, não é? Ó Fatinha, trabalhar comigo e com o João Paulo É de graça, não é? Estava em prontos Assim mais ou menos Vá Despesas pagas pelo menos Mas o que estava Já viram? Nós contra o gnomezinho Vamos avançar Queria ver onde é que ele ia falar agora da vida dos outros Fazer comédia a falar mal da vida dos outros? Quando as pessoas não têm culpa de sofrerem da vida? Isso tem alguma coisa a ver? Devia de me dizer na cara Na cara A Fatinha é uma pessoa revoltada E é isso que tu mostras na tua música É uma revolta com quem trata mal Principalmente as mulheres, não é? Boneca Eu sou uma pessoa justa Justa do mais profundo do meu íntimo E eu vou buscar o melhor das pessoas Das pessoinhas que se deixam ir abaixo Com os contratempos da vida E esta música que eu fiz Esta música A pensar em vocês É para as mulheres nunca se esquecerem Que os homens Somos apaixonados pelos carros Mas nós, minha gente Nós é que somos os verdadeiros topos de gama Isto foi a melhor comparação alguma vez Dita aqui na Cidade FM Mas tem verdade Até me emocionei Olha os meus olhos com lágrimas Estão se ensinando E os olhos tão bonitos ainda por cima Ito de Inverno Estamos preparados para tocá-lo aqui na Cidade FM Ito de Inverno Ito de Inverno Obrigado por este privilégio, Fatinha Vão também ao nosso Instagram CidadeAnderscoreFM Estamos em direto Para ver como é que a Fatinha reage A ouvir o Ito de Inverno Aqui em direto Na Cidade FM Vamos a isso Vai Fatinha Vai Fatinha Viemos ao mundo Para tornar esta vida mais bela Não deixem que vos façam superior Nós somos especiais A gente é versão cinderela E para que saibam Eu vim para ficar Donas de casa Casadas Mãe de filhos E mal amadas Amores A gente não vive a vida desesperada Amores A gente é pura friâmbia Pois parem Olhem bem a vossa bolsa A gente somos Diamantes À prova de bala Somos rainhas Quem nos dá na real gana Somos vaidosas Poderosas A gente somos Só que obrigada Jumba lá, Jumba Jumba lá, Jumba Jumba Ah, ah Jumba lá, Jumba Uh, uh Jumba lá, Jumba Jumba lá, Jumba Jumba lá, Jumba Uh, uh Jumba lá, Jumba Ah, ah Jumba lá, Jumba Jumba lá, Tchumba Jumba lá, Jumba Tchumba Ei Ponham-se boas e gostosas Pintei-me esses lábios e apareçam Se a vida é bela, é para a gente vivê-la Que a quem foi gorda, olha, que emagreça Se desejam tanto, sejam determinadas Façam com que aconteça, pois parem Olhem bem na vossa bolsa A gente somos diamantes à prova de bala Somos rainhas, quem nos dá na real gana Somos vaidosas, poderosas A gente somos sopudregada Jumba la Jumba, uu, uu, Jumba la Jumba, ah, ah Jumba la Jumba, uu, uu, Jumba la Jumba, uh, ah Jumba la Jumba, uu, uu, Jumba la Jumba, ah, ah Jumba la Jumba, Jumba la Jumba, Jumba la Jumba, ah Assumem com atenção esta joinha verdadeira Sou a fatinha sócia de Abreu Saio-me da frente, que lava o eu Este momento acabou de acontecer em exclusivo Aqui na Cidade FM Agora é aquela parte que eu digo assim E para as invejosas, um beijinho no ombro A fatinha vai continuar connosco aqui na Cidade FM Porque temos muita coisa ainda para acontecer Ao longo deste dia e desta noite Eu acho que a fatinha vai ficar para sempre na Cidade FM Agora é difícil, vai-se atirá-la João Paulo, querias melhor forma de começar do que esta Não, assim está bem, isto sim é uma festa A partir de agora a festa está lançada com a fatinha Atuação ao vivo, estreia da sua música Como é que foi, Fatinha, ouvir o hito de inverno na rádio? Olha, foi muito emocionante Foi muito emocionante porque eu acho que a partir de agora Vamos esquecer a Beyoncé Este sotaque aqui no estúdio é tão bom Eu estou a ter um dia Eu sou do Porto também, então eu estou feliz A sério? A sério Oh amiga, eu vi logo, eu dei-me tão bem contigo Foi logo assim, energia pumba Eu acho que a Beyoncé devia alterar a sua música De Run The World Girls para Run The World Fatinha O que é que achas, Fatinha? Fiquei bem Tu és meu casado Vaz e Camila Cabelho agora na Cidade FM Sério pessoal, só que sim? Estás a ouvir a Cidade FM? Pô, só que sim? Olha, por que não? Não sei, talvez, posso? Eu sou a Laura Ferreira, está cá o João Paulo Souza E como percebeste, está cá a prima da Luciana Abreu A Fatinha hoje veio pela primeira vez à rádio E tinha de ser na Cidade FM Estreámos a Música Nova E agora vamos desafiar a Fatinha a fazer uma luta de almofada João, diz-me se sou correta contra toda a equipa da Cidade FM Exatamente, é isso que vai acontecer Porque eu acho que tu és uma mulher do Norte Uma mulher poderosa como tu aguenta Pausa dramática Ela fica sem palavras para ti, João Olha Diz Não vais ficar na minha equipa? Não, tu vais ficar sozinha, Fatinha Nem as girls comigo? Ninguém Sério? Sozinha Não dás conta desta equipa? Que venham todos, caraças Que venham todos, que até os trinco E eu quando comecei a ouvir este caraço fiquei com medo Para te dar força, Fatinha Para te dar aqui uma motivação extra Olha, estás uma fofa Essa quem é, Kitty, não é? Não sei, é um gato Ai, adorei Já estamos todos de pijama aqui na Cidade FM Só para contextualizar Olha, para te dar então a motivação extra Para que consigas lidar com esta luta de almofadas Contra a equipa da Cidade FM Tenho aqui um áudio da Helena Carapinha Que nos chegou através do 911 911 978 Vamos ouvir? Carapinha? Carapinha, exatamente Vamos a isso Boa tarde, cidade Boa tarde, Fatinha Esta fotografia que eu acabei de mandar Foi tirada em 2006 Com a Fatinha Que foi um dos melhores momentos da minha vida Eu só queria mandar um beijinho muito grande E adorava voltar a ver-te Só para tirarmos uma fotografia mais recente Obrigada por tudo Tenham um resto de bom dia Que fofa Que fofa Olha, Carapinha As fechas migalhões para ti Quando te encontrares comigo Por favor Por favor Vem ter comigo Está bem que a gente tira A gente até faz um direct juntas O bicho Mulheres unidas jamais serão vencidas, amor É isso mesmo E agora a Fatinha vai então Começar esta luta de almofadas Contra a equipa da Cidade FM E eu, João Paulo, acho que nós É que devemos ter medo Está bem Claramente eu Sou eu que estou assustada Nicky Jam e J Balvin Para já na Cidade FM Há X para ouvir neste final Está bem